No... Enquanto a gente tava vendo o Reddit, eu queria ver o que que é isso, mano, a evolução da confiança, dura meia hora. Vamos ver. Nitoshix, obrigado pelo Prime. Brigadão. Eu não tenho ideia do que seja isso. Vamos começar. Durante... Puta, mas agora tá alto. Vamos lá, deixa eu descer que tá alto pra um caralho. Tá. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um momento de paz. Foi no Natal de 1914, na frente ocidental. Apesar das ordens claras pra não pegar leve com o inimigo, soldados ingleses e alemães saíram de suas trincheiras, cruzaram a terra de ninguém e se reuniram para enterrar os mortos, trocar presentes e jogar jogos. Enquanto isso, é 2017. O Ocidente está em paz há décadas. E nossa, nós somos péssimos em confiar. Pesquisas mostram que nos últimos 40 anos, menos e menos pessoas dizem confiar umas nas outras. Então aqui vai nossa enigma. Por que mesmo em tempos de paz, amigos se tornam inimigos? E por que mesmo em tempos de guerra, inimigos se tornam amigos? A teoria dos jogos pode ajudar a explicar nossa epidemia de desconfiança. E como consertar isso? E como consertar isso? Então, pra entender melhor, vamos jogar um jogo. Eita, nós... Vamos jogar um jogo? Faça a sua escolha. Luiz Original GE, obrigado por passar três meses. Brigadão. Vamos jogar um jogo, mano. Eita porra, mano. Calma, mano. Teoria do macaco infinito, velho. Vamos lá. O jogo da confiança. Você tem uma escolha. Na sua frente tem uma máquina. Se você coloca uma moeda... Se você colocar uma moeda, o outro jogador ganha três moedas. E vice-versa. Vocês dois podem escolher cooperar. Colocar uma moeda. Ou trapacear. Não colocar nenhuma moeda. Você... Você trapaceia, você coopera. Eles cooperam, eles trapaceiam. Outro jogador. Vamos supor que o outro jogador trapaceie. E não coloque uma moeda. O que você faria? Ih, caralho. Eita porra. É o PK. É o PK. Mano, mas ele trapaceou então. Ele começou com isso. Entendi. E aí eu não ganhei moeda. Vocês dois podem cooperar. Colocar uma moeda e trapacear. Vamos colocar uma moeda. Nossa, que difícil, né mano? Trapaceiro. Ele trapaceou, mano. Êh, PK. Igualzinho PK mesmo. Só trapaceia nessa porra, velho. Não. Os dois vão pecar, mano. Os dois vão ficar trapaceando. Ah, foi difícil. Tá escrito meia hora porque sou eu jogando, porque eu vou ficar indeciso, porque eu não sei decidir as coisas. Porque é muito fácil falar. Ah, eu vou cooperar, porque eu tô na frente de todo mundo aqui, né? Quero parecer o bom samaritano. Um cara legal. E agora, hein, Phelps? Não fala isso em voz alta, mano. Porque eles vão descobrir. Ih, caralho. Putz. Ih, caralho. Se você trapacear, ele não vai querer cooperar. Mas se você cooperar, não dá pra acreditar que o outro vai na próxima também. Então, mas eu queria cooperar pra ver o que ele vai fazer. Porque a minha reação ser perante ou igual a reação do outro, por mais ruim que seja, me faz uma pessoa ruim também. Entendeu? Esse é o ponto. É um negócio meio merda isso. É um loop, onde vai ficar os dois trapaceando. Então, eu ia falar pra... Pra cooperar, pelo menos a primeira vez. Agora, colocar uma moeda porque... Ele vai receber três. E talvez ele coloque uma pra mim. Na próxima. Das três que ele recebeu. Mas pelo menos na primeira eu cooperaria. Entendeu? A primeira. Mas aí que tá. É bom saber disso. Vamos supor que o outro trapaceie. E não coloque uma moeda. O que eu faria... Mas aqui em momento algum falou que ele trapaceou. É supor. No supor, a gente já é a segunda pessoa. E ele trapaceou e a gente não ganhou nenhuma moeda. Mas pode ser que ele nem tenha colocado nada. Porque ele não tenha jogado ainda. Entendeu? E eu seja a primeira pessoa. Então, se eu trapacear porque supostamente ele trapaceou... Na verdade, eu sou a primeira jogada e eu tô trapaceando. Então, não pode. Então, pode ser que eu seja a primeira jogada, na verdade. Ele não trapaceou. Então, eu cooperaria. Porque eu sou a primeira jogada. Não ele. Mas não falou que você vai trapacear. Você perguntou o que você faria. Então, exatamente. Eu fiz as duas suposições. Mas eu cooperaria. Trapaceando na lógica. Acho que não vai tão fundo. Ah, não sei, mano. Mas eu tô pensando. É a lógica do negócio. Eu vou cooperar. Infelizmente, virar o outro lado da face apenas te faz receber outro tapa. Se você cooperar e ele trapacear, você perde uma moeda enquanto ele ganha três. Ponto ação. Menos um versus mais três. Entretanto, se os dois trapacearem, nenhum dos dois ganha ou perde qualquer coisa. Ponto ação zero a zero. Ou seja, faz sentido trapacear. Mas vamos supor que o outro lado coopere e coloque uma moeda. Ah, vai tomar no cu. Caralho, velho. Então fazia sentido trapacear pros dois ficarem zero a zero? Mas é na suposição, né? Porque eu acho que é ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Caralho, que porra, mano. Agora faz sentido cooperar. Porque se ele cooperar, eu coloco... É, eu coloco, ele coloca. Os dois vão ficar com igual. Eu vou cooperar de novo. Então, se eu trapacear agora, a gente vai empatar. Vai ficar empatado. Mas é que só faltam esses dois aqui. E aí ele vai falar nos dois... Nisso aqui, se eu mandar cooperar, ele vai... Ele vai só preencher isso aqui, o resto. Porque se eu trapacear, vai ficar igual. Só que é o contrário aqui. E aqui vai ficar mais dois pra cada um. Porque eu vou gastar uma moeda e vou ganhar três. Eu vou ficar com dois. Mais dois, mais dois. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou... Faz sentido sendo... Começar sendo cuzão? Sim. Porque se ele trapacear e você trapacear, os dois ficam com zero. Não faz sentido você, tipo, dar moeda pro outro se o outro trapaceou. É esse o rolê. Então, eu vou... Esse aqui, se ele tá cooperando, eu vou cooperar também. É isso. É isso que eu falei mesmo. Claro, parece correto a fazer. Mas... Mas será? Porque se vocês dois cooperarem, vocês dois dão uma moeda e recebem três. Pontuação. Mais dois, mais dois. Mas se você trapacear e eles cooperarem, você ganha três moedas. Ou eles... E eles perdem uma. Mais três, menos um. Ou seja, vale a pena trapacear. Então, vale a pena trapacear você pensando em só ganhar bastante. Então, sempre tá falando pra trapacear. Ele sempre tá falando pra trapacear, pra você ganhar bastante, entendeu? É bom roubar isso. Sempre trapacei. Esse é o ponto. E esse é o nosso dilema. Confiar é legal, mas os outros podem levar vantagem às suas custas. Ou atirar em você enquanto estiver desarmado. Às vezes, desconfiança é racional. Mas e agora? O que acontece se jogarmos mais de uma vez? Agora que eu acho que vai mudar as coisas, mano. É, ele tá falando pra sempre trapacear. Porque se eu trapacear e não dar nenhuma moeda e ele também, a gente fica no zero a zero. Se eu ficar trapaceando sempre e em algum momento ele der uma moeda, a gente vai receber três. E a gente continua trapaceando pra receber três. Mas isso, a longo prazo, quebra tudo, né? Então, vamos jogar mais uma vez. Agora, vamos jogar pra valer. Você vai jogar contra cinco adversários diferentes. Cada um com sua estratégia de jogo. Cada adversário, você vai jogar entre três e sete rodadas. Você não vai saber qual será a última. Você pode confiar neles? Ou melhor, eles podem confiar em você? Escolha seu primeiro passo. De verdade, escolha bem. Bom, ele falou antes que é bom trapacear. Ah, mano. E aí, mano? O que vocês acham? Trapacearia primeiro e depois cooperaria? Mas isso quebraria completamente confiança. A pessoa não vai cooperar com você mais. Eu acho que é melhor começar cooperando, sabe? Coopera primeiro, é isso. Dinheiro! Então... Eu vou começar... Eu também. Igual da outra vez. Eu comecei cooperando. Mas vamos lá. Beleza, os dois ganham dois. Adversário, um de cinco, sua pontuação. Dois. Então, se os dois cooperarem, os dois ganham dois. Se eu trapacear e ele colocar uma moeda, ele perde uma moeda e eu ganho três. Se os dois trapacearem, ninguém perde nada. Se só ele trapacear, eu perco uma moeda e ele ganha três. Ele tá com a carinha bonitinha. Cooperar... Cooperar só perde uma moeda. Então, a gente pode ver cooperar de novo. Porque a gente tá no lucro. A gente tá no lucro. Será que ele vai trapacear? Será? Certeza? A gente não sabe. Esse que é o ponto. Cooperar mais um. Eu acho que eu vou cooperar mais um. Eu vou cooperar mais um. Ok. Será que esse aqui só coopera? Ele coop... Porque cada um tem uma estratégia diferente. Eu acho que não é aleatório. Cada um tem um jeito certinho de jogar. Faça a sua parte, sabe? É, então. Cooperar mais. Esse é amigão. Ele tá feliz. Vamos cooperar de novo. Cooperar um e depois faqueia pelas costas. Que isso, mano? Vai, vamos cooperar mais um. Coopera, coopera. Aí, ó. Tamo no bem. Tamo no bem bom. Esse aqui eu acho que vai cooperar sempre. Eu acho que se eu comecei cooperando, ele vai continuar cooperando. Se eu tivesse trapaceado, ele ia parar de me dar. Pode ser isso, entendeu? Pelo menos é o que parece. É o que parece esse aqui. É que eu não sei... Se for trapacear, tem que ser na última. A gente não tem qual que é a última. A gente não tem qual que é a última. É... Não dá pra saber. Quando acaba. Esse é manso. Vamos cooperar. Beleza, ó. Esse aqui é manso mesmo. Eu acho que é pra isso mesmo que não tem um certinho. Quantos vão durar? Pra você não trapacear na última. Esse aí é copiador. Ele não sabe o que eu vou escolher. Aí que tá. Eu acho que é baseado sempre na última escolha. Vamos lá. Aí. Beleza. Próximo. Dois. Ih, tá com outro chapéu. Ok. É ao mesmo tempo. Eu acho que é sempre baseado na minha última escolha. Esse é agiota, mano. Esse aí é agiota. Chapéu de... Cara de suspeito. Não, eu vou cooperar. Eu vou cooperar. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai trapacear na primeira. Mas eu acho que se eu trapace... É que sei lá, mano. A minha ideia é... Com qualquer um deles. Eu não sei a estratégia. Mas vai ter algum que se eu trapacear... Ele vai parar de dar. Dinheiro. Ou... Só na próxima. Nunca confio em um homem de chapéu. Dinheiro. Ah, mano. Eu não sei, velho. Eu vou cooperar primeiro. Porque eu acho que é sempre bom começar cooperando, sabe? Só começar cooperando. Vamos lá. Que filho da puta! É triste. Ele fingiu que ia, não foi. Eu vou trapacear então, velho. Eu vou reagir a ele trapaceando. Eu trapaceando. Aí, ó. Será que ele só trapaceia? Os dois tão... Tão olhando um pro outro, velho. Será que esse aqui é só trapaceia? Eu acho que é isso. O primeiro só cooperava. O segundo só trapaceava. É isso. É isso. O segundo só trapaceia. Terceira. Moça. O chapéu é bonito, né? Agora eu acho que vai mudar a estratégia. Se eu trapacear... A primeira pessoa só coopera. A segunda pessoa só estava trapaceando. Só que são cinco. Agora vai ter outra estratégia. Outra estratégia. Esse que é o foda. Eu vou cooperar primeiro, como sempre. Ok. Se eu tô na vantagem, eu ainda vou cooperar. Se eu tô na vantagem, eu vou cooperar. Será que ela vai mandar só uma cooperada pra depois ficar trapaceando? Será? Vamos ver. Não. Tô cooperando. Hum... Vamos lá. Mais uma. Tá. Eu acho que é isso. Se eu trapacear, ela vai parar de me dar. Trapaceia? Vocês querem ver se vai acontecer? Vocês querem trapacear só pra ver? Porque eu acho que ela vai parar. A partir do primeiro trapaceado, ela vai parar de dar. Não. Tadinha. Mas eu quero testar pra ver qual que é a lógica que ela tá usando. Qual a estratégia que ela tá usando. Ela é fofa. Não faça isso. Mas eu quero ver a estratégia dela. Será que ele vai explicar depois? É capaz de explicar depois. Porque tem um monte de pontinho aqui ainda. Porque se ele explicar depois, beleza. É capaz de explicar. Eu acho que ele vai mostrar depois qual que é a estratégia de cada um. A estratégia de confiança que eu vou quebrar dela. Deve explicar. Vamos continuar. Eu acho que enquanto eu tô, ela continua. Ih, cowboy, mano. Será que ele vai... Hum... Velho. Começar cooperando, como sempre. Será que é sim, não, sim, não o dele? Ih, ha! É isso, mano. Vou começar cooperando sempre. Ok. Será que ele vai trapacear agora? Será que é sim, não, sim, não a estratégia dele? Hum... Eu tô na... Eu tô na... Então, mas é que tá. Eu vou cooperar ainda, porque eu tô na vantagem. Eu não tô com um negativo de dinheiro. Então eu posso testar esse pra ver se é isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não... Hum... Vamos continuar. É aí que tá. Por sempre cooperar... Por sempre cooperar, eles... Eu acho que não tem... Não tem uma... Uma... A gente não vai conseguir descobrir a estratégia. É... Eles tão muito cooperadores. A gente tá cooperando muito também. Do mesmo jeito que a gente tá cooperando. Entendeu? Esse que é o ponto. A gente sempre tá cooperando. Então eles também. Então, tipo... Onde é a gente, velho? Trapaceia? Vocês querem que trapaceie só pra ver? Vamos ver, vamos ver. Mostra depois. Para. Ah, mano. Ai, tá bom. Vamos cooperar mais um. Olha lá. De boa, mano. Cowboy pode trapacear. Rota pacifista. Tá. O detetive. Vamos cooperar. Começar cooperando sempre. Rota pacifista. Mano, que saco. Para de cooperar comigo, velho. Eu fico desconfiado quando tô cooperando muito. Eu fico desconfiado, velho. Que filho da puta! Olha lá, velho. Eu vou trapacear agora também. Foda-se. É, olha lá, ó. Agora a gente tá igual, mano. Foder, velho. Será que ele vai trapacear agora? Porque ele deposita, ele para. Ele deposita, ele para. Trapaceia. Não, eu vou cooperar. Ahhh. Eu não consegui entender a lógica dele. É sempre o oposto, meu? Tipo, ele sabe ao mesmo tempo que eu tô apertando? É, parece ser o oposto sempre. Coopera agora. Empatou. Sua pontuação final é 35, que é muito boa. A menor e maior pontuações possíveis são 7 e 49. Quem eram esses personagens com quem você acabou de jogar? Copiador. Olá. Eu começo cooperando, então... Só copio o que você fez da última vez. Miau. Aí, ó. Eu sabia esse. Trapaceiro. Sempre. Afinal, os fortes comem os fracos. A segunda era trapaceiro. Então, a terceira é cooperador. Eu sempre coopero. Vamos ser melhores amigos. Oh, meu Deus. Ela coopera sempre. Então, o primeiro era copiador. Entendi. Rancoroso. Escuta, parça. Vou começar cooperando. E se continuar cooperando... E continuar cooperando. Mas se me passarem a perna uma única vez, eu vou trapacear de volta até o fim. Nossa, eu sabia que isso aqui ia ter. Eu sabia que isso aqui ia ter, mas a gente não sabia onde que tava esse aqui. E o detetive. Primeiro, eu analiso você. Eu começo. Copero. Trapaceiro. Isso aqui é trapaceio. Copero. Copero. Se você trapacear de volta, eu vou agir como o copiador. Se você nunca me trapacear, eu vou agir como o trapaceiro. Pra me dar bem. Elementar, meu caro Watson. Carai, o último realmente é difícil, mano. O último é de difícil. Ah, tá. E agora, e se esses personagens fossem jogar um contra o outro? É hora do campeonato. Cada personagem agora vai jogar contra cada um dos outros. São dez partidas entre dois personagens. E dez rodadas por partida. Quem você acha que vai ter a maior pontuação, pense com cuidado e faça sua aposta. Esqueceu de quem é quem? Passe o mouse nos personagens. Ah, tá. Ok. Copiador. Começa cooperando e depois apenas imita o que você fez na última rodada. Cooperador. Sempre coopera. Trapaceiro. Sempre trapaceia. Rancoroso. Começa cooperando e continua cooperando até que você trapaceie. Depois só para de cooperar. Detetive. Começa com coopera, trapaceia, coopera, coopera. Se você trapacear em alguma dessas vezes, ele joga como copiador. Se não, joga como trapaceiro. Se não, ele começa só a trapacear sempre. Hum, mano. Eu acho. O cooperador não. Ela vai perder muita grana, velho. Porque os outros... Porque, ó. Entre copiador e cooperador. Os dois vão ficar cooperando. Os dois vão ter a mesma grana. Mas entre cooperador e trapaceiro, por exemplo. O trapaceiro vai ganhar. Porque o cooperador vai ficar dando dinheiro. E o trapaceiro só vai ficar pegando. Sempre. Rancoroso começa cooperando. Depois vai ficar trapaceando contra o trapaceiro. Então ele vai ter três. Se não me engano. É, ele vai ter três sempre. Entre os dois vai ficar também só cooperando. Entre os dois vai ficar só cooperando. O detetive, ele coopera, trapaceia, coopera, coopera. Mano, eu acho que o trapaceiro ganha. Eu acho que é o trapaceiro. Porque o trapaceiro, ele vai ganhar... Ele nunca vai dar dinheiro. Ele só vai receber uma vez. Só que ele vai ficar com essa grana. O detetive, ele coopera três vezes antes de parar de cooperar. O rancoroso, ele vai cooperar uma vez antes de parar de cooperar. O cooperador vai sempre cooperar. E o copiador vai começar cooperando também. O trapaceiro vai pegar a maior pontuação. O copiador não, mano. O copiador contra o trapaceiro, ele vai dar grana. O trapaceiro vai ganhar essa grana e não vai nunca dar grana. Os outros, eles dão dinheiro. Eles começam cooperando sobre todos os outros. Esse aqui não. Ele nunca coopera. Uma vez que ele é trapaceiro, ele ganha. Mas o detetive começa a trapacear com quem coopera. Não! Ele... aí que tá. Ele começa com coopera, trapaceia, coopera, coopera. Ele sempre vai fazer essas coisas. Coopera, trapaceia, coopera, coopera. Ele vai fazer essas coisas exatamente. Então ele vai dar dinheiro pro trapaceiro. Três vezes. O trapaceiro vai ganhar. Eu acho. Eu vou chutar esse aqui. Vocês estão fazendo aposta. Acerta. Ele é espertinho ou eu acho que não? Ok, eu vou no trapaceiro. Eu vou no trapaceiro. Eu vou no trapaceiro. O cooperador não vai ganhar. Ele... O cooperador, ele vai dar grana, mas nunca vai receber. É quem vai ter mais pontuação. O trapaceiro. Todo mundo começa cooperando e quando você coopera e não recebe nada de volta, você fica no negativo, gente. O trapaceiro, ele nunca vai dar dinheiro. Ele só vai receber os três. E vai ficar... Vai ficar no... No positivo. Vamos lá, eu acho. Guto PXC. Obrigado pelo setão. Nasceu. 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 Lino. Obrigado pelo setão. Minha amiga tá fazendo aniversário. Gostaria que você mandasse uma mensagem feliz aniversário pra ela. Ela chama muito suas lives. Tá acompanhando. O nome dela é Lívia. Bom... Feliz parabéns pra Lívia. Boa live. Brigadão pelo setão, Lino. Sete conto. Valeu. Feliz parabéns. Lívia. Maia. Brigadão pelo setão de quatro meses. E Jéssica Sepraques. Brigadão pelo setão de oito meses. Vocês terminaram de apostar aí? Eu acho que trapaceiro ganha. Vamos ver. Vamos ver, mano. Copiador, ele começa cooperando. Eu acho que não. Tá terminando. Quando terminar, eu clico. Acabou. Trapaceiro. Beleza. Você apostou em trapaceiro. Vamos pelas partidas uma por uma. E ver como a competição vai desenrolar. Vamos lá. Primeira partida. Partida copiador versus trapaceiro. Rodadas. O copiador... O trapaceiro ganhou. Ah, aliás. Ok. Então o trapaceiro tá com três pontos. Ganhou do copiador. Ok. Próxima partida. Copiador versus cooperador. Os dois com vinte. Talvez você não tenha acreditado na história da trégua de Natal sobre a primeira guerra mundial e suas trincheiras. Deve ser tudo mentira, né? Eita porra. Copiador versus rancoroso. Os dois com vinte. Bom, foi um pouco dramático, mas não foi algo nem único, nem comum. Copiador versus detetive. Dezoito, dezoito. Ok. Nem todas as trincheiras entraram em paz. Mas até aqui foram bastante. Bastante. Várias linhas de frente tiveram a mesma ideia independentemente. E repito. Apesar das ordens bem claras para não fazerem isso. Trapaceiro versus cooperador. O trapaceiro ganhou trinta. Trinta e três. Trinta e seis. E de fato. Mesmo antes do Natal. Várias linhas de frente já tinham estabelecido um acordo de paz. De forma secreta. Mas é no total. Tá. Puta. Será que vai ganhar, mano? Putz, fudeu. Acho trapaceiro não ganha. Nossa. No total. Vamos ver. Vamos ver. Trinta e seis. Ai, mano. Eles chamaram de viva e deixe viver. Basicamente. Você não atira em mim. Eu não atiro em você. E funcionou. Em vários lugares. Ah, que legal. Trapaceiro versus detetive. Você ainda deve estar desconfiado. A maioria dos soldados não fazem as pazes com o inimigo de forma espontânea. E o que tem de tão especial em trincheiras de guerra? Então, aqui está o detalhe sobre trincheiras. Diferentemente das outras formas de guerra, você se depara com os mesmos soldados todos os dias. E... É quase um jogo que se repete. E isso faz toda a diferença. Acabou. Que rufem os tambores. A gente já sabe quem ganhou, mano. Enfim, o vencedor é... O copiador. Você não mandou bem, trapaceiro. Saco. Copiador tem vários outros nomes. Olho por olho. Altruísmo recíproco. Dar pra receber. Ou viva e deixe viver. É por isso que a paz conseguiu surgir nas trincheiras. Quando você é forçado a jogar o mesmo jogo com as mesmas pessoas. Não só o mesmo inimigo genérico. De novo e de novo. O copiador não só ganha a batalha, assim como ganha a guerra. Aí. Perderam tudo. Boa. Perdi 100 mil. Nice. Mas e se as coisas mudam quando você joga várias rodadas do mesmo jogo? E se a gente jogar vários campeonatos? Ih, caralho. Tá. Agora vamos deixar nossa população evoluir com o tempo. São três... Nossa, tá ficando muito difícil agora, mano. Jogue um campeonato. Deixe todos jogarem contra todos e observem as suas pontuações. Elimine os perdedores. Livre-se dos cinco piores jogadores. Se empatar, escolha aleatoriamente. Reproduza os vencedores. Clone os cinco melhores jogadores. Se empatar, escolha aleatoriamente. E repita por quanto tempo quiser. Nota. Você não precisa esperar as pessoas literalmente morrerem e reproduzirem para evoluir uma cultura. Tudo o que precisa é que comportamentos perdedores vão embora e vencedores sejam copiados. Nossa, mas agora ficou muito difícil, mano. Tá, vamos ver. Só vamos ver em ação o que isso significa. Minha Nossa Senhora! Vamos supor que a gente comece com a seguinte população. Quinze copiadores, cinco trapaceiros e cinco copiadores. Vamos ignorar rancorosos e desativos por enquanto. Vamos fazer um campeonato de eliminação e reproducação. Uma dúzia ou mais vezes. Hora de apostar. Quem você acha que ganha primeiro campeonato, faça a sua aposta. É porque a gente viu que o copiador ganha aquela, mas agora tem muito mais cooperador, mano. Tem muito cooperador. Agora, isso que é foda. Dessa vez tem mais. Tem mais, tem mais. O que vocês vão colocar agora, velho? Ah, meu Deus do céu. O Phelps acerta na aposta dele. Acho que o copiador ganha. Vocês acham que o copiador ainda ganha, mano? Começa cooperando e depois apenas imita o que você fez na última rodada. Porque todos eles vão jogar contra todos eles, entendeu? Hum... Eu não sei se o copiador ainda ganha, mano. Porque ele tá em desvantagem. Só tem cinco. Só tem cinco. Mas eu acho que independentemente, né, mano? Se ele ganhou no outro... Se ele ganhou no outro... Eu não duvido que ele ganha aqui também. O trapaceiro ganha? Tem cinco trapaceiros também. É, mas o trapaceiro... O trapaceiro com o cooperador... Hum... Não sei, mano. Esse trapaceiro ganha muito fácil. Vocês acham que o trapaceiro ganha nessa? Por não ter o rancoroso e o detetive? É porque no outro quem ganhou foi o copiador. Porque eu acho que o do rancoroso e o do detetive acabou ganhando bastante. Eu acho, né? Ele acabou somando muito. Eu esqueci que era somado. Eu pensava que... Você ganhando a outra... Eu pensava que, tipo, o trapaceiro ia ganhar uma. Ia ganhar duas. Eu não ia somando, sabe? O trapaceiro ganharia de 15 e empataria com 5, no caso. É, porque dessa vez não tem detetive rancoroso pra parar. Mas o copiador vai... Ele vai perder dos copiadores. Ele vai ganhar dos copiadores, na verdade. Porque... Todos eles vão ficar dando grana pra caralho. Pro trapaceiro. Todos eles vão ficar dando grana pro trapaceiro. Acho que o trapaceiro, porque... Cada um vai ter 30 pontos vezes 15, no mínimo. Porque eu acho que cada um deles, na real. Eu esperando ele escolher e a aposta acabou. Ah... Devia ter... Devia ter apostado. Esse que é o ponto. Cancelou? Não. Cancelou? Cancelou! Ah, mano. Eu apaguei. Vocês tem que... Vocês tem que acreditar no que eu acho. No que eu vou achar depois ou antes. Achando o trapaceiro ganhar dessa vez é mais alto. Eu também acho. Eu também acho. Rancoroso, ele já para e detetive... Ele vai virar um trapaceiro depois, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que trapaceiro ganha dessa vez. Se todo mundo tá querendo... Ah, não sei, mano. Qual que é a lição de moral? Mas você errou na última. Eu errei. Eu errei. Eu pensava que era de um jeito e era do outro. Foi somando as coisas. Cooperador se farma. Então, os cooperadores contra cooperadores vão ganhar muito. O trapaceiro contra trapaceiro vai perder. Mas aí que tá. Tá, pode... Quem você acha que ganha o primeiro campeonato? Vai uma pessoa só ganhar muito. Nossa, mano. Cooperador vai se farmar muito. Essa é real, velho. Cooperador vai farmar muito entre eles, velho. E copiador também. Copiador acaba ganhando mais até. Não ganha. Porque ele não vai entregar dinheiro pro trapaceiro. Se o trapaceiro começar a trapacear, ele vai pra trapacear junto. Cooperador vai ficar dando grana pro trapaceiro. E vai perder a grana, então. Ai, velho. Cooperador vai dar muito pro trapaceiro. Sim. Sim. Toda hora ele muda. Ué, eu tô pensando aqui, mano. Eu não vou clicar em qualquer coisa. Porque, sei lá, é pra essa... É sobre conversar no negócio. Não só clicar e foda-se. O trapaceiro vai farmar muito nos cooperadores. Vai farmar muito. Vai farmar muito. Porque o cooperador vai ficar... Hum... Ele vai sempre cooperar, velho. O trapaceiro não vai dar nenhum coisinho pra ninguém, mano. Nenhum coisinho. É... Tá 50-50? Caralho. 50-50. Nice. Tá. Cooperador eu acho que acaba perdendo, então. Ai, caralho. Eu derrubei tudo. Cooperador eu acho que acaba perdendo nisso aí. Porque vai... Vai entregar muito dinheiro pro trapaceiro. E o copiador ele vai entregar um pouquinho. Primeiro ele vai entregar. Mas depois ele vai parar. De entregar pro trapaceiro. Então ele não vai... O trapaceiro não farma com o copiador. O copiador consegue farmar muito do cooperador. Então eu acho que o copiador ganha. Porque ele... Ele vai farmar muito com o cooperador. E o trapaceiro quando começar a tirar dinheiro dele. Ele vai parar. Então eles não vão perder tanto. O copiador não vai perder tanto quanto o cooperador. E o trapaceiro não vai ganhar tanto dinheiro quanto o copiador. Entre eles. Eu acho que o copiador vai ganhar ainda, mano. O trapaceiro vai basicamente igualar com os copiadores. E farmar dos cooperadores. Não... Não sei, velho. Porque aí que tá. Trapaceiro vai jogar contra trapaceiro também. Entendeu? Trapaceiro joga contra trapaceiro. Eles não vão ganhar nada. Agora copiador jogando contra copiador. Eles vão farmar entre eles. Esse que é o ponto. Copiador farma entre eles. Trapaceiro não farma entre eles. Trapaceiro vai ganhar de geral e empatar com eles mesmo? Eu acho que não, mano. Pelo menos pra mim... Não é tanto tempo pros copiadores ganharem? Ah, mano. Não sei, velho. Porque é si contra si aqui. Porque vai sobrar, na verdade... Quem vai ganhar? Eu acho que não são todos. Será que é tudo igual? Acaba sendo tudo igual? Eles todos vão ter a mesma pontuação? Eu vou colocar um campeonato. Então, eu não entendi essa parte do campeonato, velho. Trapacear ganha mais três e cooperar ganha mais dois. Mas cooperar entre si... Um copiador vai cooperar com outros quatro. E com os cooperadores. Então eles vão farmar esses mais dois várias vezes. O trapaceiro não vai farmar com eles mesmos. Mas com os outros ele vai dar uma farm... Pelo menos com o copiador ele vai dar uma farmada. E aqui ele vai farmar muito. Só que os copiadores também vão farmar muito aqui. Esse mais um do trapaceiro, por ele não cooperar... Esse mais um entre cada um, tá ligado? Os copiadores são muito roubados pelos trapaceiros, sim. Sim, sim, sim. O cooperador vai ser muito roubado, mano. O cooperador é o que vai foder tudo, na real. O cooperador vai foder tudo os trapaceiros, velho. Todo jogo, na real. Porque vai dar muita grana pro trapaceiro. Muita, muita, muita. O copiador vai perder tudo pro trapaceiro. Não, não vai perder tudo. É só o primeiro. Ele começa cooperando e o trapaceiro vai parar. Ele para de entregar. Ele vai entregar uma vez só e parar. Os copiadores vão entregar uma vez só pra cada trapaceiro e parar. Enquanto isso, eles entre si vão ganhar e eles com os cooperadores vão ganhar. Muito obrigado por hoje. Valeu mesmo. Eu não sabia que isso tava on. Pensei que tinha fechado e vazado. Devia ter devolvido. Não, relaxa, Zelane. Pô, valeu, mano. Espero que tenha sido uma live da hora, velho. Os cooperadores vão ganhar muito entre eles. Mas eles vão entregar tudo pros trapaceiros. Tudo. No que eles vão ganhar entre eles, o cooperador também vai ganhar. O copiador também vai ganhar. O copiador acaba sendo melhor que o cooperador porque ele deixa de entregar pro trapaceiro. Esse que é o ponto. O cooperador não tem como ganhar. Por mais que tenha muitos, eles vão entregar muito pro trapaceiro. O copiador, ele deixa de entregar isso. Ele deixa de entregar. Então é muito melhor. Mas a parte do trapaceiro versus copiador, esse é o ponto pra mim. Qual dos dois vai ganhar mais? Porque o trapaceiro, ele não vai entregar nada nunca. E todos os cooperadores vão ficar dando muito pra eles. O copiador, ele vai receber um a menos porque ele vai tá dando de volta. Ele vai receber dois. O trapaceiro vai ganhar três. Só que, mano, eu acho que vai... O copiador ganha ainda porque entre si eles vão ficar farmando. Coisa que o trapaceiro não tem. O trapaceiro não tem. Então eu não sei, velho. O trapaça ainda ganha, vocês acham? Não, eu acho que o copiador, mano. Eu vou entrar no copiador. Eu vou entrar no copiador, mano. Cooperador muito? Não. Não, o cooperador vai entregar tudo pra cá, gente. Porque aí que tá, não é... Quem você acha que vai ganhar? Vai ser um cooperador, um trapaceiro ou um copiador? Não vai ser o grupo todo. Vai ser um deles, pelo que eu entendi. Eu acho, né? Eu acho que o copiador. Eu vou mandar copiador. Vamos ver, vamos ver. Faz sentido o copiador. Só faz sentido. O copiador ganhou o último campeonato. Por que não de novo? Vamos ver se você está certo. É óbvio que eu tô errado porque ele falou de um jeito muito... Muito aberto, né? Erramos. Mas vamos ver. Iniciar campeonato. Nossa! Eliminar os cinco piores. Ok. Reproduzir os cinco melhores. Puta que pariu. Trapaceiro. Agora tem mais trapaceiro. Hum, copiador não ganhou. Mas pelo menos não mandaram tão mal quanto os cooperadores. É que o cooperador eu sabia que não ia ganhar. Eu tava entre copiador e trapaceiro. Eles foram devorados pelos trapaceiros, cuja quantidade agora aumentou em cinco. Mas vamos experimentar mais algumas rodadas. Ok, calma, calma. Não terminou. É, o trapaceiro vai começar a estar farmando ainda, mano. E no fim, os copiadores vão entregar para os trapaceiros. A primeira vez. Hum, vamos ver, velho. Puta, mano. O trapaceiro ainda tá crescendo. As custas do cooperador. É, os cooperadores que fuderam tudo, mano. Vamos lá. Ih, empatou! Empatou, velho! Tá. Reproduzir os cinco melhores, que agora... Quem que é? Empatou. Ah, mas agora todos os cooperadores estão mortos. Mas espera! Que isso, carolho! O copiador ganha porque eles farmam entre si, gente. Eliminar os cinco piores, reproduzir os cinco melhores. É isso mesmo. O trapaceiro se tornou vítima do seu próprio sucesso. Eles exploraram os ingênuos cooperadores, mas ao acabar com eles tiveram que enfrentar os copiadores. Que são legais, mas não ingênuos. É isso, ganhou. Porque eles farmam entre si pra caralho, velho. Ahn... Ao simplesmente copiar o movimento do outro, os copiadores podem ser legais uns com os outros. Enquanto os trapaceiros apenas se auto-sabotam. Não só isso. Mas também significa que os copiadores podem dar aos trapaceiros um gostinho do seu próprio remédio. Nice, moleque! 291 vs 48. E então, como resultado... Copiadores dominam a terra. Então, no longo prazo, você estava certo. Copiadores vencem. Trapaceiros podem ter ganho no começo, mas sua exploração excessiva causou sua queda. Isso me lembra da segunda frase. Somos castigados pelos nossos pecados, e não por causa deles. Elbert e Hubert. Ah! A propósito... Aê, caralho! É isso, é isso. Vito Vitinho, obrigado pelo sub de 6 meses. Pãozinho Quente, obrigado pelo sub de 4 meses. E Vini C5M, obrigado pelo sub de 26 meses. Aê, 26 meses. Obrigado pelo apoio no Zelune. E o sub, tamo junto, sempre. Só vamos que vamos. Obrigado, Vini, pelo 26 meses. Gente, o negócio chama aposta, e não sei se vocês sabem como aposta funciona. Nem sempre você sabe o resultado. Se eu... Se eu... Se eu falar... Ah, eu acho que eu vou escolher esse aqui. Se você sabe o resultado, mano, você vai apostar tudo o que você tem. Então é melhor que vocês nem saibam o que eu vou apostar, entendeu? Tem que ser no... Tem que ser no... No... No cego, mano. Porra, o Vini é demais. Aê, Zelune. Vini é bom. Tem que ser no cego, mano. Aê... Eita, pa... Carai, Gustavo Gularte pegou... Pei. Aê, moleque. Pei. Pronto. Pei, então. Toma. Toma Pei. Isso é verdade. Então, mano, é muito melhor vocês apostarem sem saber o que eu vou escolher. Porque se você já sabe, mano, perde completamente a graça. Cadê o Pei, mano? Cadê Gustavo? Cadê Gustavo? Gustavo, diga agora. Fale agora. No chat. Pra mostrar o seu diamante do Pei. Cadê? Gustavo. Gustavo Gularte 06. Pei! Aê, moleque. Só vamos. Ai, a propósito. Esse resultado é parecido mesmo se colocarmos rancoroso e detetive de volta. Começar o processo de evolução. Olha lá. O copiador sempre ganha, mano. Eles tão ganhando entre si. Pra sempre. Nota. Às vezes alguns rancorosos podem permanecer. Porque quando todos menos os rancorosos e copiadores são eliminados. Esses dois empatam. Então, parece que a matemática na teoria dos jogos está nos dizendo alguma coisa. Que a filosofia dos copiadores, faça ao próximo o que deseja que façam com você, talvez não seja só uma verdade moral, mas uma verdade matemática. Entretanto... Chega, gente. Ah... Tem um problema. Eita. Olha em volta. O mundo é cheio de babacas. Se a estratégia do copiador é a mais poderosa nesse jogo, que até os soldados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial criaram algo parecido, chamado Viva e Deixe Viver, por que então existem tantas pessoas desconfiadas e não confiáveis? O que está causando a nossa epidemia de desconfiança? Até agora, só falamos das alterações nos jogadores. Que tal uma alteração no jogo? O que poderia nos levar à evolução da desconfiança? O que é isso? Antes que tudo exploda, que tudo se exploda, vamos começar por algo legal. Aqui está um mundo cheio de cooperadores, exceto por um trapaceiro e um copiador. Use os botões à direita para iniciar. Próximo. Para passo a passo ou resetar. Para iniciar. Próximo. Para passo a passo ou resetar. Ah, tá. Próximo. Tá, mas o que seria isso? Tipo... Ah, a gente vai ver quem vai ganhar mais? É isso? Hum... Tá. Os cooperadores estão tomando, velho. Aí... Tá. Como você já sabe, o copiador ganha no longo prazo, pelas nossas regras. Mas isso pelas nossas regras atuais. Que dizem que os jogadores entre si... Jogam entre si por 10 rodadas por partida. Será que o copiador ainda ganha 7 rodadas? 5 rodadas? 3? 2? 1? Altere o número de rodadas deslizando abaixo. E... Então, inicie a competição. E veja o que acontece. Fique à vontade para experimentar. Tá. Em 10 rodadas a gente sabe que os copiadores acabam ganhando, né? A longo prazo. Porque acabam os copiadores, né? Porque acabam os cooperadores. Mas... Mas se a gente colocar 20... 20. 20. Vamos ver. 20 ainda é a mesma coisa. Mas sempre é o cooperador. Agora... Vamos colocar... 8. Hã... 8 ainda ganha... Hã... 5. Vamos colocar 5. Tá. O que vai acontecendo aqui... É sair os cooperadores... Ainda ganha! Ih! Menos 13! Não! Hã... Aqui os... Nossa! A partir de 5. 6. Aqui eles ganham também. 6 ganha? Não. 6. Tá. É 5. Porque eles acabam entregando muito. Acaba tendo muito mais. Eles não conseguem farmar entre si. Eles não se ajudam. Não tem o suficiente pra se ajudar. Quanto menos tempo... Mais rápido é, talvez. Uma jogada. Uma jogada... Mano, olha isso. Uma jogada ele já morre. Não. Ah... É por sorte, né? Tem vezes que ele fica pro segundo. Mas ele perde. Malditos trapaceiros, mano! Malditos trapaceiros! É esse que eu tenho... É a jogada... Rodada que eles... Que eles jogam. Duas jogadas... Acabou também. Eles conseguiram ir bastante, mas... Voltou. 3... Perderam. 4... É... É a partir de 5, mano. Ah, que triste, velho. Vamos continuar. Malditos trapaceiros, velho. Como você viu... Se você não jogar muitas rodadas... Nesse caso, 5 ou menos... Trapaceiros dominam. Em 1985, quando americanos foram perguntados quantos amigos próximos eles tinham... A resposta mais comum foi 3. Em 2004, foi 0. Atualmente, nós temos menos amigos de diferentes classes, raças e visão política. Porque temos menos amigos. E pronto! E assim como você descobriu por conta própria... Quanto menos interações frequentes existem... Mais desconfiança será espalhada. Ah! Ainda piora! Aqui tem uma forma de alimentar a desconfiança. Aqui estão as recompensas para o jogo da confiança. Mais dois... Tá... Como... Com recompensas normais, copiadores vencem. Mas agora, altere a recompensa do cooperador de mais dois para mais um. E clique em iniciar. Mesmo que mais um ainda seja... Mais do que o punimento quando os dois trapaceiam, o que acontece? Tá... Altere a recompensa do cooperador de mais dois para mais um. Tá... É isso? Tá... Hum... Menos um. Se os dois cooperarem, os dois perdem. O que acontece? Ah, mano... Nossa, mano... É triste, triste... Trapacear... É... Não tem... Aumenta muito... Quando os dois cooperam. Mais cinco... É... Ele já perde na hora, mano. Mais três... O mais dois que... Que acaba, velho. O copiador ganha aqui, né? Isso aqui é o que a gente... É o que a gente viu. Mas mais três, mais três... O trapaceiro nem chega. Aí o cooperador... Ih, caralho. Empata pra sempre? Ah, é aleatório. Tá, vamos ver o próximo. Se for tudo zero... Se for tudo zero, aí vai ficar no aleatório. Aí é mais aleatório quem sai e quem entra. Continuar. O mesmo acontece. Como a recompensa ganha-ganha menor, trapaceiros dominam. Teoria dos jogos tem duas ideias poderosas sobre isso. O jogo soma zero. Esta é a triste crença comum que, para um ganhar, o outro deve perder. E vice-versa. O jogo soma não zero. Esse é quando as pessoas se esforçam para criar uma solução ganha-ganha. Ou pelo menos evitar um perde-perde. Sem um jogo soma não zero, confiança não pode evoluir. Que é o jeito que acontece, né, mano? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Falando nisso, vamos dar uma olhada na terceira e última barreira da evolução da confiança. Erros. Erros. O que foi, mano? Erros. Por mais legal que copiador seja, ele tem uma grande fraqueza fatal que eu ainda não mencionei. Para entender o problema, vamos dizer que dois copiadores estão jogando um contra o outro. Sendo jogadores legais. O primeiro movimento dos dois será cooperar. E normalmente eles irão apenas retribuir a gentileza de cada um e viver felizes para sempre. Mas e se... Enquanto tentava retribuir a gentileza... Ah não! Erros. Falhas de comunicação. Falhas de interpretação. Acidentes acontecem o tempo todo na vida real. Mas se a outra pessoa não pensar que foi um acidente... Ah não! Vezes dois! O outro jogador, sendo copiador, tinha que revidar. E você, sendo outro copiador, também tinha que revidar. E aí, porque ele trapaceou, eu vou trapacear agora. Logo, os dois copiadores ficaram nesse loop infinito de vingança. E começou com um simples erro. Muito tempo atrás. Trágico. Mas agora... Será que existem outros tipos de jogadores que podem lidar com erros? Mano, isso aqui é muito foda. Mano, isso aqui é muito foda. Eu achei incrível isso aqui. Essa parte eu achei foda demais. Eu achei muito foda. Bateu. Bateu muito. Vamos conhecer novas faces. Ou chapéus. Tanto faz. Copiador 2. Olá, sou como copiador. Mas eu sou trapaceio de volta depois que você me trapacei duas vezes seguidas. Afinal, a primeira pode ter sido um erro. Ah, isso aqui, mano. Esse aqui é bom. Gostei. Eu gosto desse. Simplista. Simples. Eu começo cooperando. Se cooperar de volta, faço o mesmo que fiz. Mesmo se foi um erro. Se você me trapacear, eu mudo o que fiz da última vez. Mesmo se foi um erro. Aleatório. Pizza, Orkut e Bitcoin. Lol. Eu sou muito aleatório. Apenas trapaceia ou coopera aleatoriamente. 50% de chance para cada. Ok. Vamos ver como eles vão sair ao iniciar campeonato. Puta que pariu, mano. Vamos começar com uma dúzia de cooperadores contra nosso antigo vencedor, o Justo Copiador. Os nossos três novos personagens, o Copiador 2, o Simplista e o Aleatório. Em cada rodada de uma partida, jogadores têm uma pequena chance de cometer um erro. Vamos supor 5%. Quem você acha que vai dar melhor, pense com cuidado, então faça. Puta, Copiador 2, ele apenas se vinga trapaceando se você trapacear duas vezes. Aqui não tem o trapaceiro. Aqui não tem. Simplista, ele começa cooperando. Então, se você cooperou na última rodada, ele continua fazendo a mesma coisa. Continua cooperando. Mesmo se foi um acidente. Mas se você trapaceou, ele inverte o que fez a última vez. Mesmo se foi um acidente. O foda é que tem um acidente. Agora esse 5% fudeu muito, mano. Agora fudeu muito, velho. Aleatório. 50-50. Copiador. Ele imita o que você fez. Depois... Ele começa cooperando, depois imita o que você fez e o cooperador sempre coopera. Será que Copiador 2 ele é melhor, mano? Puta merda, velho. Porque agora que tá. O cooperador tem muitos. Muitos. Os outros são só 3 de cada. Copiador 2. Em cima do simplista ele ganha. O aleatório ele vai... Vai tá na merda, assim. Ele não tem muito nada mesmo. E ainda é 50%, mais 5% de chance de inverter. Então é 50-50 de qualquer forma. O copiador... Ele vai ganhar em cima do simplista também. A única coisa que vai fuder esse jogo é o aleatório. O aleatório é o único que fode tudo. Porque todos os outros dão muito. Eles sempre entregam grana. Sempre. Sempre. O aleatório é o único que pode trapacear. Os outros nunca vão trapacear. Esse é o ponto. Os outros nunca vão trapacear. O aleatório é o único que vai. Mas tem esse 5% de chance. Onde o copiador do nada vai trapacear. Mas é 5% de chance só de trapacear. Que seria o erro. A chance de cometer um erro. O aleatório não vai ganhar. Eu acho que o aleatório não ganha, mano. Porque o aleatório se ferra com... Na verdade eu não sei se ele se ferra não, velho. Caramba. Com o cabo. Mas em cima do copiador o aleatório se ferra. Do copiador 2, não. Porque tem que duas vezes seguidas trapacear. O simplista só vai copiar a última coisa que... Ele continua copiando até você inverter. Mesmo se for um acidente. Porra, mano. Esse aqui foi mais difícil, mano. O simplista pode virar trapaceiro pelo aleatório. Então, se você trapaceou ele inverte o que fez da última vez. Mesmo se for um acidente. Não, então. Mas ele vai inverter só. Ele não fica... O simplista eu não entendi tanto. Ele vai ficar trapaceando? Ele vai ficar trapaceando? Ou ele fica trapaceando até pararem de trapacear com ele? Isso que eu não entendi, mano, dele. Vai ficar trapaceando. Mas então, até pararem. Acho que o copiador normal ganha. Hum... Será, mano? Eu acho que o copiador 2 ganha, velho. Porque tem esse 5% de chance entre os próprios copiadores. Eles vão perdendo. O copiador 2, se rolar esse 5% de chance entre os próprios copiadores. Até o próprio cooperador. Ele tem chance de não cooperar. Porque tem esse 5%. E aí o copiador 2 vai... Pelo menos vai entregar ainda. Tem que ser duas vezes seguidas. Então, esse 5% fode tudo. Esse 5% fode tudo, mano. Isso que é foda. Eu acho que eu vou no copiador 2 mesmo. E vamos ver o que que rola. O copiador não vai se vingar. Mas tem esse 5% de chance só de... Se ele mandar o errado... Ele vai acabar perdendo pro aleatório e pro simplista. O copiador também. O copiador 2, não. Ele não vai acabar perdendo. E entre si. O copiador entre si. Puta, mano. Eu acho... Eu vou no copiador 2. Eu vou chutar esse aqui. Eu vou chutar esse aqui, mano. Copiador 2, vai. Ok, você apostou no copiador 2. Vai ganhar. Vamos descobrir. Use o botão iniciar para o modo rápido. O próximo para o passo a passo. Vamos ao próximo. Passo a passo. Vamos ver. Tá. Ó. O 5% faz cada um ter uma pontuação diferente. Quem tá perdendo nisso aqui... 396, 395. 389, 383. 373. É. Os cooperadores estão perdendo bastante, mano. Então vamos ao próximo. Tá. Cooperador perdeu. E os vencedores, que eu acho que tem mais ponto... Vai pegar mais espaço? É. Então agora tem muito simplista, mano. Vamos ver. Ah... Tá. 400. Ainda tem simplista bastante. Mas quem tem menos pontuação, por enquanto, ainda é cooperador, mano. Cooperador realmente sempre perde, mano. Vamos lá. Perdeu mais 5 cooperadores. Porque eles sempre entregam. E eles não recebem de volta. Esse é o ponto. Porque quando você dá, você não tá recebendo. Vamos ver. Muito simplista, mano. Ah... Tá. Aqui perdeu de vez. Copiador também parece que perdeu. Copiador 1. Não. Foi um aleatório que perdeu. Vamos lá. Muito simplista. Meu Deus do céu. Ah... Puta. Copiador 2. Ou o aleatório que perdeu. Tem aleatório que perdeu, mas eu acho que o... O copiador 2 perdeu 1. Ixi. Simplista vai pegar, mano. Tudo. Nossa, o simplista tá com muito ponto, velho. Perdemos. Caralho. Simplista is fuck, mano. Simplista is fuck. Foi por pouco, mas não rolou. Simplista venceu. Isso porque o simplista é capaz de explorar o cooperador. Os dois começam cooperando, mas se o simplista comece um erro e trapaceia, como o cooperador nunca revida, ele vai continuar trapaceando. Ah lá, mano. Aff, velho. A mesma coisa que antes, exceto que em vez de metade cooperador, é metade trapaceiro. É um ambiente muito mais hostil, com menos perdões. Quem você acha que vai vencer agora? Eu acho que é o copiador 2 dessa vez. Porque agora o simplista não vai conseguir farmar em cima do cooperador. Não vai conseguir farmar em cima do cooperador. Agora sim o copiador 2 ganha. Eu acho que dessa vez o copiador 2 ganha. Eu acho, eu acho. Nem precisa fazer isso aí, porque eu já falei qual que é. Aí vocês podem votar mais certinho. Aí eu acho que quebra. Nem faz nesse aqui. Copiador 2. Vamos lá. Tá. Ixi. Ok. Ó, o simplista já era. O simplista não conseguiu ganhar de ninguém. E trapaceiro tá com menos também. É isso. Ó, o trapaceiro tudo indo embora, mano. Tudo indo embora. E agora tá entre um simplista, copiador 2 e copiador 1. Copiador 2 ganha. Aí fica meio aleatório. Na verdade eles meio que igualam. Você apostou em copiador 2. De novo. Inicia a simulação. Você mandou bem na escolha. Copiador 2 ganhou dessa vez. O que surpreende é que mesmo com uma população inicial mais malvada, copiador 2, uma versão mais perdoadora do copiador, teve mais sucesso. Nota. Copiador 2 perdoa tanto que ele nem acaba completamente com o copiador. Ele compartilha o espaço. Ah, então nunca... Nunca acontece, ó. Eu acho que no longo prazo pode acontecer. Mas eles meio que convivem. Ok. Nesse caso, um pouco de falha de comunicação, 5% de chance de erro a cada rodada, poderia levar a mais perdão. Mas será que isso é verdade para todos os níveis? De falha de comunicação? Use o slider abaixo para alterar a quantidade de falha de comunicação. Então aperte iniciar. Ao 5% o copiador vence. Acho que isso aqui é a porcentagem. É a porcentagem. O que acontece no 0% de falha de comunicação? Vamos ver. 0% ainda fica. Tipo, o copiador 2 tem um pouco menos que o copiador 1. Mas ainda fica... Ainda ganha. Vamos colocar 10%. Todos os movimentos são como jogar uma moeda, então... Aqui é 50% de falha, mano. Caralho. 10%. Ixi! Os trapaceiros ganham tudo! 20%. Mano, se todo mundo começar a falhar muito a comunicação, fodeu! Não! 50%. Ah, mas ó... Os trapaceiros, em vez de trapacear, eles... O aleatório ganha! O trapaceiro, em vez de... De trapacear, ele tava... É, por ser 50-50 e foda-se tudo, tá ligado? Esse que é o rolê. Nesse aqui, foda-se tudo! Não tem mais regra. Porque nunca... Você nunca vai saber quando eles vão trapacear ou não. Aqui, todo mundo é meio igual. O aleatório... Isso aqui é todo mundo igual. É Várzia! Aí, tipo, cada um faz uma coisa. Vamos ver 30%. Mano, se não é 50-50, trapaceiro ganha. Ah, um simples acabou. Quando terminar, clique em continuar, ok. Os resultados são algo assim. Aos 0%, o justo copiador vence. Dos 1 aos 9%, o perdoador copiador 2 vence. Dos 10 aos 49%, o injusto sem perdão trapaceiro vence. Aos 50%, ninguém nunca vence. É por isso que falha de comunicação é uma barreira tão interessante da confiança. Um pouco pode gerar perdão, mas bastante gera desconfiança generalizada. A mídia moderna, mesmo tendo ajudado a aumentar a comunicação, piorou ainda mais nossa falha de comunicação. Por último, vamos experimentar com todos os números, botões e sliders. Vamos brincar no modo simulação. Caralho, pior que é muito isso mesmo, velho. Ah, dá pra aumentar. Assim. Ai, caralho, sem nenhum copiador. Copiador 2, boa moleque, adoro eles. Amei. Mano, é muito louco isso aqui, regras. Jogar 50 rodadas. Caralho. 50 rodadas. Ih, o trapaceiro rancoroso, na verdade. Só trapaceiro. Ai, mano. Ai, mano. Um pouco de cada. É, o copiador 2 vai ganhar, ele é muito foda. Copiador 2 é foda, mano. É o melhor, é o melhor. 100% de erro. Mas vai inverter eles, mano. Modo simulação é totalmente profissional. Fica à vontade pra pular. Ou brincar, tá bom. Vamos ver o que aprendemos hoje. A teoria dos jogos nos mostrou três coisas necessárias para a evolução da confiança. Interações frequentes. Confiança mantém uma relação nos trilhos. Mas você precisa de interações frequentes e saber o que esperar delas para a confiança poder evoluir. Possíveis ganha-ganha. Você deve jogar um jogo de soma não zero. Um jogo onde seja possível que os dois jogadores tenham um saldo final positivo. Um ganha-ganha. Baixa falha de comunicação. Se o nível de falha de comunicação é muito alto, a confiança é destruída. Mas quando há um pouquinho de falha de comunicação, vale a pena ter mais perdão. Isso aqui é bom. Isso aqui eu acho foda. O três. O três é bom. O três é bom. Claro, confiança no mundo real é afetada por mais coisas que isso. Tem reputação, valores, contratos, cultura, blá, blá, blá. E não vamos esquecer a maior lição. Se tem algo para se tirar de toda a teoria dos jogos é isso. O que o jogo é define o que os jogadores fazem. Oi, esse aí bateu aqui. Nosso problema hoje não é que as pessoas estão perdendo confiança. É que nosso ambiente age contra a evolução da confiança. Parece cínico e ingênuo que somos simplesmente produtos do nosso meio. Mas como a teoria dos jogos nos lembra, nós somos o ambiente de cada um. No curto prazo, o jogo define os jogadores. Mas no longo prazo, somos nós, os jogadores, que definimos o jogo. Então faça o que você puder para criar condições onde a confiança possa evoluir. Construa relacionamentos. Encontre ganha-ganhas. Comunique-se claramente. Esse aqui, ó. Esse aqui, pelo amor de Deus, velho. É isso que está faltando no mundo inteiro. Olha, isso aqui é a coisa que eu mais falo, velho. Talvez, então, poderemos parar de atirar uns nos outros. Sair das nossas trincheiras, nos unir e aprendermos a viver e deixar viver. Trégua de Natal entre trincheiras inimigas. Ilustrado por AC Michael. Publicado no The Illustrated London News, 9 de janeiro de 1915. Ah, que bonitinho. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Muito bom, velho. Bruno Lemos mandou bem, velho. Caralho, que... Que coisa foda, velho. Achei muito bom, muito bom, mano. E mexe. Gostei muito, gostei. Adorei. Eu adorei muito. Boa, boa. O site está aí, gente. Manda... Manda para a galera aí que vocês conhecem e tal, porque é um puta site. E entra também, tipo, empatia, comunicação... Mais uma chance, sabe? Eu acho que é legal, mano. Boa, Bruno. Bom, bom...